A gente tá, sei lá. Eu me senti, assim, extremamente orgulhoso e eu acho que a Maria é de um talento incrível, a entrega dela é sensacional e realmente ela me surpreende todos os dias na entrega dela e na vontade de fazer o trabalho como ela faz, assim. É um amor que não se explica. Ela ama o que ela faz e ela realmente, ela me deu as oportunidades de eu ganhar alguns prêmios e eu tenho certeza que se eu fizesse esse trabalho com outra parceira, com outra atriz, não ia ser feito dessa forma e eu acho que realmente era sensacional. Ela ganhou isso porque ela merece. A gente não tava se beijando, a gente tava dando um beijinho. É uma relação nossa, assim, ela... não sei, eu não sei explicar, eu gosto muito dela, ela é muito especial pra mim. Ele leu algumas palavras, muitas palavras, foram três páginas, eu acho. Mas foi o que era? A declaração de amor? Não, eram algumas... bom, amor, claro, porque acho que entre toda relação genuína de amizade, de companheirismo, de parceria, de profissionalismo, existe amor, mas eram palavras... verdadeiras pra um momento como esse. Não beijam gostando ou beijam? Sim, profissionalmente gostando bastante. Se você não quiser a Maria Casadeval, o meu pedido de casamento fica valendo. Mostra aí a imagem, eu ajoelhado aos pés de Maria Casadeval. Aí a gente brinha, Maria, aí a gente vai brigar. Eu quis te conhecer, mas tem que ver. Tenho que aceitar, caberá, ao nosso amor o eterno não derrá. Pode ser cruel a eternidade, eu ando em frente por sentir vontade. Eu quis te convencer, mas chega de insistir, caberá. É o nosso amor o eterno não derrubar. É o nosso amor o que há de vir. Pode ser a eternidade, mas caminho em frente pra sentir saudade. Música Tchau 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 Tchau